A operação da Polícia Civil desarticula esquema de corrupção na Secretaria de Educação. A ação cobriu 14 mandatos de busca e apreensão, revelando indícios aí de associação criminosa e prejuízo milionário aos cofres públicos. Larissa Batista vai trazer os detalhes ao vivo agora pra gente. Alguém preso nessa operação, Lari, conta tudo pra gente, vai. Sim, Fred, chama a atenção, inclusive, o valor que foi colocado ali para a Secretaria de Educação, o valor desses imóveis, né, desses itens escolares que seriam vendidos para a pasta. A investigação, então, da Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público, indicou que esse grupo criminoso, né, essas empresas aí, estavam agindo da seguinte forma. Eles elevavam o valor de alguns itens que passaram, inclusive, por um processo de licitação, eram necessários ali para a Secretaria de Educação, elevavam o valor, o preço, até 88%. Então, era realmente um esquema que buscava deixar um rombo milionário aqui para a Secretaria. A informação, inclusive, viu, Fred, é que tinha participação de servidores, de donos de empresas. Essas peças, então, ali que seriam vendidas, né, colocadas à disposição para as nossas escolas, deveriam ser passadas por um valor de 20 milhões de reais, mas estavam chegando ali até um valor de quase 41 milhões. E, de acordo com as investigações, o que foi apontado é que uma empresa teria ganhado esse processo para realizar essa venda, mas tinham o apoio de outras também, né, de pelo menos cinco empresas diferentes fazendo todo esse esquema de venda bastante faturado, né, com um valor bastante elevado. Inclusive, elas dividiam uma sede, um prédio. Estavam ali localizadas na mesma região. Por isso, a polícia cumpriu, então, esses 14 mandados de busca e apreensão no endereço da Secretaria de Educação e também em um endereço da cidade ocidental, aqui no nosso entorno. A informação, Fred, é que, se condenados, essas pessoas podem pegar ali até 30 anos de prisão, são investigadas, sim, por organização criminosa, mas também por falsidade ideológica, corrupção passiva, ativa, falsificação de documento público, enfim, uma série, realmente, de crimes que foram ali identificados ao longo desse ano. Nós entramos, então, em contato com a Secretaria de Educação para ter um posicionamento. A informação que já tinha sido passada pela Polícia Civil é que essa compra aí, com um valor bastante alto, não tinha sido concluída. Então, a Secretaria confirmou novamente que eles estão colaborando com as investigações. inclusive, a pasta informou que não realizou as compras desses mobiliários citados, então, com esse valor bastante alto e com relação aos servidores que foram ali identificados, são suspeitos de participarem dessa prática criminosa, eles estão afastados. Houve uma determinação, uma decisão judicial, por isso, estão afastados dos seus cargos e providências administrativas estão sendo tomadas, então, pela Secretaria de Educação. A gente vai seguir acompanhando esse caso, que chama bastante atenção, né, Fred? São itens aí bastante importantes para nossas crianças, para a nossa educação e, infelizmente, esse grupo agia dessa forma. Pois é, né? Parece que o que menos ele se preocupava era com as nossas crianças.